A CIDADE NO BRASIL Nem vou falar sobre nomes, porque todos aqui são conhecidos, Cristine e Soraya. Eu acho que para vencer meu temperamento reservado, é só mesmo essa generosidade com que elas brindam a Lia e a mim. Agradeço igualmente a presença dos meus queridos Maia, o John e a Silvina, que aceitaram o convite para participar deste seminário. E assim como de vários ex-alunos que fui encontrando na entrada. Vocês me dão realmente uma imensa alegria nessa reunião, que já antecipadamente já me incomoda. Etnografia e Rituais foi o título e o tema sugerido e que eu achei muito bem-vindo e tentei explorar o máximo possível essa relação. Nesse texto que eu vou apresentar. E esses dois temas vão servir como um caminho que vai me levar do presente atual, isto é, do projeto da etnografia que eu partilho hoje. Há algumas perplexidades e dilemas que tive enquanto estudante de ciências sociais nos anos 70, para então chegar à análise de rituais. De onde hoje eu procuro confrontar dúvidas e despertar novas questões. Ideias, como a gente sabe, não surgiram do nada, sem querer. Elas têm seu fundamento na vida, nas ações e nas experiências. O caminho que me trouxe até agora, até aqui, não foi linear, porque nunca é, mas espiralado, embora não tenha sido tortuoso. É parte do que eu pretendo indicar hoje. Ao contrário, tem sido gratificante nesse ir e vir, no aparente retroceder que avança e nas descobertas dos limites do possível. Então, o que eu pretendo? Esse é mais ou menos o roteiro. O que é a etnografia, as trilhas que eu vivi até chegar aos rituais. Então, começo telegraficamente com o que eu venho defendendo. Como eu digo telegraficamente, porque já escrevi muito sobre isso, acho que seria pedioso eu me repetir e eu vou depois dar a indicação de onde esses textos estão. Mas, em suma, primeiro, que a etnografia não é método. Isto é, dizer que se utiliza o método etnográfico é apenas um jargão para não-iniciados, subentendendo que se farão entrevistas, genealogias, mapas, sem realmente especificar o objetivo. O segundo ponto é que a etnografia não se opõe à teoria, nem dela se distingue. A separação entre etnografia e teoria foi uma perspectiva ultrapassada, ou passada, quando a antropologia, principalmente a inglesa, queria se firmar como ciência nos anos 40 e 50. Mais ainda, considero que nem toda a etnografia é antropológica. Há belas interpretações literárias, jornalísticas ou mesmo até líricas. E, enfim, a etnografia não é pura descrição, embora também haja descrições primorosas e apaixonadas. De todas essas possibilidades, muitas das quais eu aprecio, outras nem tanto, interessam, e é o que eu vou falar, a etnografia que é antropológica. Para mim, esta é ou pressupõe uma contribuição teórico-etnográfica. Ou, no dizer de Magnowski, trata-se de, eu vou citar a expressão, uma transformação do ponto de vista teórico. Isto é, etnografia e teoria não podem ser separadas. A etnografia que nos diz respeito, então, não é uma descrição espontânea, inocente ou ingênua. Justamente porque contribui para ampliar e expandir questões perenes da antropologia, ela é a condição do seu refinamento teórico. Poderíamos dizer que cada tópico da antropologia precisa ser visto como uma questão sempre em aberto, a ser discutida criticamente em relação às evidências empíricas. Em suma, etnografias precisam descrever analiticamente. Não apenas descrever, não apenas analisar, mas descrever analiticamente. Algumas disciplinas afins, e eu imagino que tenha sociólogos aqui, já que o Soraya mencionou, ainda vêm, e espero que não seja o caso, teorias como abstração. E consideram a antropologia empiricista. Eu vou explicar depois de onde vem isso. Retomo, então, a perspectiva antiga marinal-esquiana de procurar teorias etnográficas, uma expressão que conjuga várias dimensões de fazer antropológico. Se, então, teorias e evidências etnográficas são indelegalmente vinculadas, isso significa que a teoria só avança com novos dados a partir de questões que são, assim, renovadas. Ou, em outras palavras, a etnografia só é esclarecedora se dialoga implícita ou explicitamente com trabalhos anteriores. Daí que as transgressões dos primeiros etnógrafos, aqueles pesquisadores da primeira metade do século passado, que se vulneraram em lugares então desconhecidos, se atreveram a ir contra o senso comum dominante, mesmo o senso comum acadêmico, contestaram verdades aceitas, levantaram dúvidas e questionaram o estado das teorias econômicas, linguísticas, sociológicas da época, continuam a ser importantes e fundamentais para a formação de novos antropólogos. Elas nos ensinam a sempre se esperar surpresas, a reconhecer que o senso comum é carregado de valores e, portanto, incompleto, se não falho, e a respeitar os dados novos. Mais um ponto a considerar. Monografias nunca foram respeitáveis pelo retrato fiel de uma suposta realidade. A realidade, entre aspas, quem equaciona a realidade com verdade está fadado à frustração. Monografias são ficções que indicam novas questões etnográficas e teóricas a serem investigadas. Eu costumo citar os sistemas políticos da Alta Bermânia como exemplo pela sua atualidade e chamar a atenção para o fato de que os limites e as fronteiras da sociedade não são coincidentes com os da cultura, lição que ainda vai contra o senso comum e é, portanto, fundamental para entendermos o mundo de hoje, em que fluxos transnacionais confrontam e, paradoxalmente, reafirmam nacionalidades. Na época em que foi publicado, estou falando dos sistemas políticos, o livro contestava a ideia de que estruturas eram sistemas fechados e estáveis, ideia dominante na antropologia de então. propunha uma nova visão sobre mitos e ritos que continuam influentes pela sua recusa a rótulos, mesmo acadêmicos, e indicava como sistemas políticos podiam oscilar entre autocráticos, democráticos e anárquicos ao longo do tempo em uma só região. Finalmente, para realizar uma boa etnografia, é indispensável uma abordagem à comunicação humana que dê conta de sua complexidade, em princípio, ultrapassando o entendimento usual quanto aos usos da linguagem. Se a pesquisa se faz pelo diálogo vivido, em geral revelado pelo etnógrafo por meio da escrita, é necessário rever a ideia de que a linguagem é basicamente referencial, que apenas diz e descreve com base na relação entre palavra e coisa. porque palavras fazem coisas, assim como todos os demais sentidos, audição, olfato, paladar, visão, tato e suas combinações, e tem implicações que é necessário avaliar. Embora não haja receitas pré-escabelecidas de como escrever uma boa monografia, cada uma é singular, e este é um dos encantos da antropologia, ela, em geral, transforma a experiência vivida em texto de maneira feliz, detecta de forma analítica a eficácia social das ações cotidianas, nossas e de outros, considera a comunicação no contexto da situação. Essas condições que naturalmente se aplicam à pesquisa de banco face a face são também válidas para investigação textual e de documentos. E eu peço a tomada para... Não, pode passar, então. Isso. Quem quiser ler textos, eu disponibilizei em uma página, é só acessar. Bom, vamos às trilhas, então, que eu vivi. Porque eu nem sempre pensei assim, como eu acabei de falar. Sou de uma geração que, ao longo da sua formação, não apenas separava dados e teoria, mas considerava como superior interesse na teoria. E menosprezava dados como, lamentavelmente, empíricos ou empiricistas. E, portanto, quando abandonei a arquitetura na UNB, fiz parte da primeira turma aqui, no meio do curso de 1964, e iniciei minha trilha nas Ciências Sociais no Rio, o fiz via Sociologia e Ciência Política. A Antropologia, logo depois do golpe militar, não apresentava muita motivação. Ela estava, na época, mais dedicada a estudos somente de grupos indígenas, ou pelo menos era a formação que eu tinha no... que depois se tornou-se o IFIX, o que, para mim, não fazia sentido frente ao momento político de então. É preciso levar em conta que a minha geração era herdeira dos projetos iniciais da institucionalização das Ciências Sociais, criadas nos anos 30, para ajudar a formar elites políticas preparadas para deslanjar o futuro da nação. Este futuro, que era parte integrante da nossa cosmologia de jovens então, e que estava sempre no nosso horizonte, seria viável, se fundamentado por uma profunda elaboração teórica, que essa, sim, iluminaria o caminho da mudança. A teoria era, sim, o acesso nobre para mudanças e revoluções. As utopias estavam à mão, era só pegar a mais... que fazia mais sentido. E, em consequência, o reconhecimento da competência e da capacidade de escolher o caminho certo se dava por meio de discussões teóricas abstratas, geralmente apoiadas, para não dizer calcadas, em autores franceses que liamos o original, com grande sacrifício por seu custo elevado para nós, estudantes, que frequentávamos no Rio, a livraria Leonardo da Vinci. Foi tudo bem, até o momento em que percebi que não conseguia produzir um projeto de pesquisa que me satisfizesse. Aí, a gente sente aqueles momentos que tem que parar para pensar. A teoria era sofisticada. E, dessa perspectiva em que a teoria englobava os dados, os dados ficavam parecendo banais e, quem sabe, até dispensáveis. A teoria já implicava uma solução intercipada. dou alguns detalhes. Dois anos que trabalhei como diagramadora do caderno, do segundo caderno do jornal Correio da Manhã, que hoje não existe mais, isso depois da graduação, nesse momento senti que reacendia o desejo de continuar a estudar. A diagramação, que tinha sido um desafio por um tempo, perdeu o encanto quando se tornou rotina. Eu acho que é preciso mencionar aqui que, na época, fazer um mestrado era considerado uma ambição burguesa. Assim como, mais adiante, fazer um doutorado. Nos Estados Unidos, então, nem se falava. O clima era diferente. não chegava a pensar no doutorado, mas no mestrado. Comecei, então, a ter sessões de orientação com Francisco Lefora, em São Paulo, que era da USP. Levava para o professor longuíssimas discussões sobre teóricos, mas que, para mim, perdiam sentido quando dados empíricos eram incluídos. eu me sentia, então, sem saída. Regredia, eu sentia que, enfim, o impasse que eu sentia, e eu, depois, percebi que tinha semelhanças com que Florestan Fernandes, o sociólogo, no seu embate com Donald Pearson na Escola Livre de Sociologia e Política, no final dos anos 50, teve. Recordo o episódio que fez Florestan Fernandes se desligar da pesquisa dirigida por Pearson e que representou uma discordância no dizer de Florestan insuperável. Tratava-se de uma investigação sobre os polícias do século XVI, que depois se tornou a pesquisa Tupinambá. E o Pearson, o professor, exigia que se propusessem hipóteses para cada documento encontrado. Florestan rebateu assim, e aí eu tiro um trecho de... Eu acho que... Deve ter um Florestan. Esse é um trecho de uma... De uma entrevista que fiz com ele em 1978 e que só não trouxe porque não tinha... Não tive tempo de pedir ao Iris para me ajudar a trazer o relato dele. Mas a entrevista está no site. Então, ele responde assim, olha, professor Pearson, isso aqui eu estou simplesmente copiando da transcrição. Isso é uma violência. Na verdade, só se pode saber o que a documentação nos reserva depois de construir a totalidade. Um dado apreendido isoladamente tem um sentido. Pego num contexto empírico reconstruído tem outro. e se nós começamos a introjetar a teoria nos dados, depois nós perdemos o dado de vista. Se nós temos já a teoria, então não precisa fazer pesquisa. E, por isso, enfim, rompeu-se a relação Florestan Fernandes e o Donald Pearson e o Baldus, então, assumiu a orientação do Florestan. Enfim, a graduação, então, me deu de positivo a formação clássica. Durkheim, Marx e Weber. Naturalmente, com ênfase em Marx, principalmente por intermédio das rivalidades dos seus intérpretes. A gente não lia o Marx e discutia o senhor de Marx, a gente discutia os intérpretes marxistas, Autocer, o Lancer, ou, quando muito, os epistemólogos de Garçom Bachelard e Jorge Canguilhé. Mas eu tive a sorte de fazer também um curso sobre Weber, junto a um pequeno grupo que enfrentou as resistências naturais daquela época no IFIX, UFRJ. onde fiz o final da graduação. O curso era oferecido por um ex-aluno do tal Corpássons, o que já era um pecado em si. O nome do professor, que infelizmente não está mais conosco, Roger Walker, que era americano e veio para o Brasil acompanhando a sua mulher, uma socióloga brasileira bastante conhecida, que ele encontrou nos Estados Unidos na época do doutorado. A graduação assim deixou-me marcada pela pretensão teórica. Esse é um dado. O ponto negativo foi a percepção de que eu tinha um bloqueio em relação à pesquisa infírica e que dali, enfim, havia uma parede. quando eu tentei a seleção para a ciência política na USP, não fui aceita, mas não me senti frustrada. Se a entrevista antecipava o curso, porque eu cheguei a fazer o trabalho escrito, passei, fui para a entrevista. Na entrevista me dei mal. Me dei mal por que eu não sabia elaborar qual a diferença entre o populismo de Getúlio e o de Perón. Colocaram para mim pergunta que eu deveria responder e que, obviamente, eu fiquei balbuciando, porque, obviamente, eu acho que até hoje eu preciso renovar qual a diferença entre o populismo de Getúlio de Perón. Então, o que aconteceu? Eu demiti-me do jornal e resolvi ficar em casa. O meu salário do jornal era tão bom, eu acho que nunca foi melhor, porque eu fazia o segundo caderno inteiro, o que, obviamente, me levava muito tempo e, por isso, também me cansou logo. Mas era tão bom que eu consegui fazer uma reserva por seis meses. Eu falei, então, seis meses, eu vou ficar em casa, porque nada está, enfim, está combinando. Então, o que eu resolvi fazer é pintar as paredes e estantes do apartamento e ler livros. Livros de quê? De antropologia. Elizabeth Bolton, não me recordo como que chegaram a mim, Raynard Forth e Mary Douglas. Embarquei nesse longo ritual de magia de limpeza, enfim, limpar a casa para limpar a mente, e, três meses depois, já fazia seleção para o mestrado em antropologia que seria aberto na UNB. Isso foi em 1972. E aprendi que nada como trabalhos práticos para dar tempo ao inconsciente. aprendi também a confiar no tempo e nas decisões que não são totalmente racionais e que muitas vezes são intuitivas. Há momentos que você tem que parar e confiar que alguma coisa boa vai acontecer. Essas leituras me deram enorme alívio. Bem-vindos os dados empíricos, as inferências simples, compreensíveis e principalmente descomplicadas. A antropologia, então, foi um divisor de águas. Eu vim para a UNB, procurei o Roberto Cardoso na época para fazer a seleção do museu. Ele disse mas eu estou indo para Brasília. Por que você não vai para Brasília? Tem alguma coisa contra Brasília? Eu falei não, na verdade eu já conheço Brasília desde o começo. Meu pai trabalhou na construção de Brasília. Então, viemos para Brasília. Mas, enfim, eu acho que o que mais importa aqui é que o novo rumo à antropologia não mudou certas posturas. E aí eu enfatizo a importância da formação clássica e a necessidade de análise como um meio para que novas dúvidas e perspectivas surjam. Em termos antropológicos, eu repito o que falei antes, não basta descrever, mas analisar. Isso não se alterou. Mas, mudei sim em outros sentidos. Primeiro, eu acho que meus ex-alunos sabem disso, passei a evitar intérpretes e comentadores a todo o gosto. naturalmente, Durkheim e Weber vieram me dizer mais que os intelectuais marxistas, embora não esquecidos. Aos clássicos, Marx, Weber e Durkheim, acrescentei os primeiros antropólogos europeus, mas hoje incorporo também autores de várias nacionalidades, com especial destaque para os antropólogos indianos, que, enfim, mais tarde vocês vão ver, e por que sou adepta da etnografia, aquela, lembrando que Malinovski dizia que leva à transformação do ponto de vista teórico, essa etnografia, rejeita certas convenções, como as que incluem a necessidade de incontáveis citações como prova de conhecimento. Eu, tendo cada vez mais a pensar que a maioria das citações a gente deve colocar num lugar devido, que são as notas de Rosa Guerra, elas estão lá, mas não precisam ser repetidas às vezes só para dizer que leu alguma coisa. Das muitas concepções do que é antropologia, e ao longo do tempo a antropologia foi descrição, ciência, interpretação, tradução, colocar-se em perspectiva, ultrapassar o senso comum é e continua sendo uma pretensão fundamental. E esta só pode ser alcançada por meio de um instrumental analítico. Volto a reforçar. No momento em que a antropologia em geral sofre o perigo de se bifurcar entre propostas teóricas universalistas de um lado e de outro estrito engajamento político, arriscamos a perder de vista essa base essencial. A antropologia está, por princípio, destinada a contradizer as premissas, os axiomas, os dogmas, os fundamentos e as crenças dominantes. E daí a tensão inerente e perene entre dois eixos quando vistos como hierarquicamente superiores. De um lado o compromisso teórico e de outro a intervenção social. Predizer paisagens futuras cheias de indeterminismos, acasos, imponderáveis, é uma dificuldade intrínseca e tangível. Eu, então, o que nos leva a pensar em uma política da teoria? Eu faço um retrocedo um pouquinho. Ao escrever sobre a antropologia da antropologia, que foi minha tese de doutorado com um, procurei ver o que se fazia no Brasil no contexto comparativo com a Alemanha do Naubert Elias e da França de Louis de Mont. A tese teve como subproduto não antecipado a triangulação desses três casos. Da mesma forma, quando me interessei pela antropologia feita na Índia, onde fiz pesquisa também, meu ponto de partida foi a pergunta central. Como uma sociedade ideologicamente hierárquica podia desenvolver uma antropologia tão cosmopolita? Isso é, enfim, a gente poderia dizer universalista a seu modo. Aqui, estamos no terreno da antropologia e da antropologia. Isso é, a disciplina e o seu contexto maior. Mas o que eu queria focalizar aqui é uma questão mais fina, mais apurada e menos óbvia, mais interna a maneira mesmo de analisar evidências empíricas. Ela se revela por um permédio de uma antinomia para muitos inerente à condição humana, a do viver e a do pensar. Vou voltar no exercício rápido com vocês, meio século, para focalizar melhor. Essa dicotomia, explicitada nas páginas finais de O Homem Nú, de Lévi-Strauss, levou a esclarecer como mitos servem como caminho nobre para atingir a mente humana. Em polo oposto, estaria Victor Tana, que via os rituais como adequados para resolver conflitos. Para Lévi-Strauss, ritos eram, ao fim e ao cabo, nada mais do que mitos transmitidos por meio de objetos e ações. Então, por que não ir direto ao ponto por meio dos mitos? Essa era a proposta da Lévi-Strauss do Centro. Como a antropologia desconfia de caminhos curtos e retilíneos, houve, então, a Lidge recuperar a antiga trilha de Malinowski, na qual mitos e ritos precisam ser focalizados em ação. Ação, então, é o termo-chave. Pensar e viver não são contraditórios nem apostos. Não vivemos segundo o que pensamos, mas também não pensamos de acordo com o que vivemos. A ingeniosidade de Lidge, na análise de Cartin, combinava pensar e viver de forma inspiradora. Mas, mais tarde, talvez Lidge tenha aproximado demais ritos e mitos. E eu penso no artigo fundante do Lidge de 1966, fazendo com que se perdesse as características específicas de ambos. Pensar e agir são complementares e atuam por meios diversos que é preciso respeitar analiticamente. Essa tarefa de Tambaia é a quem procuro seguir os passos. Eu acho que não... Não, pode probar isso. Tambaia, para quem não o conhece, está aqui. Ao focalizar eventos rituais, sem perder de vista o movimento e o dinamismo que deriva da eficácia de forças ativas, Tambaia introduz a ideia de ação performativa, que seria e que é um atributo intrínseco à ação social, detectada inicialmente na fala por John Nostra. combinam-se assim as dimensões do viver e do pensar. Rituais servem, ao mesmo tempo, para resolver conflitos ou solucionar divergências, não são antagônicos. Desculpe, conflitos ou solucionar divergências, como queria Lidj, e também para transmitir conhecimento, que seria a postura do Lerstroso e do Lidj. Trata-se, portanto, de uma abordagem que nos auxilia a examinar a fonte desse poder nas características próprias da ação social plena, que inclui tanto falar ou pensar quanto agir. Nesse sentido, como forma e conteúdo fazem parte do mesmo repertório, do interesse pela estrutura, que foi o foco do Lerstroso, passamos assim para a consideração da cosmologia, no caso de Tambaia, um pequeno diferente, pequena e importante diferença. Os elementos que entram no ritual, aliás, já existem em sociedade. Eles surgem apenas reinventados, rearranjados e reforçados no ritual. Mas aqui está um ponto importante, o caminho de volta também pode ser traçado, isto é, um instrumental desenvolvido para analisar rituais pode ser reapropriado para o exame de outros eventos, fazendo dos rituais uma estratégia analítica e uma abordagem antineográfica para eventos em geral. O que leva a pensar que teorias possuem, então, este elemento político que é preciso considerar. E aí eu cito outro antropólogo que não, Tambaia, que nasceu em Sri Lanka, mas outro antropólogo em Sri Lanka, Valentine Daniel, que coloca bem a questão. Para ele, como ele diz, a grande divisória que realmente importa não é a dos teóricos do consenso e os da contestação, mas a divergência entre aqueles que privilegiam a palavra, isto é, a maioria dos acadêmicos, e os que privilegiam o feito, a ação. Palavras nos levam para o centro da cultura. Feitos e ações ameaçam os limites da cultura onde queremos chegar. foi, então, questionando a referencialidade dominante no mundo das palavras, a transformação do vivido em texto, isto é, ao fato de que tudo pode ser narrado, mas certamente o que é narrado não é mais o que aconteceu, e examinando as fontes analíticas dos linguistas socirianos a filosofia da linguagem de John Austin, passando por Pierce e Eifelson, que inúmeras vezes ofereci no NB o curso chamado de redes sociais. Acho que podia voltar. Voltando. Isso. Então, esse é o curso, esse é a base dos últimos cursos, e eu vou falar um pouquinho sobre ele. Eu começo com uma palavra sobre as imentas, um tópico que foi controvertido na avaliação recente do curso de graduação da UNB pela CAPES. Como imentas são proposições genéricas, o curso que ofereço sempre tem início com uma explicação detalhada do que o curso não é e as exigências para seguir. o rótulo título é pelo jeito que não está. O rótulo Ritos Sociais é um atrativo para alguns dos mais diversos departamentos. Se você puder ir para a imenta e depois a gente volta aqui. Então, a imenta é assim, Ritos Sociais, Ritos de um cunho secular, não religiosos, contextos sociais em que ocorre, o idioma ritual como expressão de princípios sociais e de instituições centrais e sistemas culturais especiais. o que isso quer dizer? Eu acho que qualquer coisa, não é? E qualquer coisa tornou-se nas minhas mãos isso. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o curso de Ritos daqui a pouco, mas deixa eu só mencionar que eu fiz o primeiro curso de Ritos Sociais no mestrado com os cidadãos. Junto aos cursos de Sistemas Cognitivos, acho que não é ofertado mais, não existe mais, que foi dado pelo Ken Taylor, e o curso Simbolismo e Estruturalismo pelo Peter Silouro e de Kopp. O acaso de segui-los ao mesmo tempo, eu fiz os três ao mesmo tempo, teve suas consequências. Peter leu os trabalhos de final de curso e Peter foi um professor aqui da UNB que estudou com o Leach. Então, ele leu e no curso dele eu li Leach, Mary Douglas, Lamentros, etc. E ele leu os trabalhos de final de curso que escrevi para todos os cursos que foram, eu acho que especialmente uma análise estrutural de uma novela como mito para um curso, uma comparação entre rituais Sanomá e Bororo que foi sugerida pelo Melacho, se ele lembrar, e reanálise dos Nembo, do material do Victor Turner e da relação entre pigmeus e banto através do livro The People do Colin Turnbull e o próprio Peter me sugeriu ler artigos, alguns ainda manuscritos de Tambaia, que conheceu em Cambridge, na Inglaterra, quando orientado pelo Leite, supondo que poderia me interessar. Não apenas me interessei, mas fiquei eufórica com os ensaios que eu li. o Peter estava certo, esse antropólogo do Sri Lanka entendia onde eu queria chegar porque ele já estava lá, além do que eu queria. Um segundo acaso me levou a fazer o doutorado em Harvard, não Chicago, onde também havia sido aceita, desconhecendo que no ano seguinte Tambaia iria se transferir de Chicago para Harvard. naquela época sem internet, vocês imaginem o que é viver sem internet, eu achava que ele ainda estava na Inglaterra, então nem pensava que poderia um dia ser aluna dele. Mas aconteceu de ser aluna e me tornar próxima dele, fui inspirada em um dos cursos que segui com ele, na ocasião em que ele escrevia a Performative Approach to Ritual, que depois organizei o meu próprio modelo de curso de rituais. E Tambaia tornou-se o meu guru. Esse curso foi organizado de forma muito simples, que está aqui. Uma aula introdutória, onde se lê o artigo principal de Tambaia com junto, uma aula só com a Lévi-Strauss, Turner, Litt e Mose, que todo mundo já deveria conhecer. E depois, seguido de leitura direta de quatro teóricos da linguagem, cada um seguido de artigos de antropólogos que com eles dialogavam. E mais três monografias para encerrar. Um curso enxuto, mas sempre muito trabalhoso para a professora que exigia para o seu sucesso uma atenção quase personalizada para cada estudante, assim como uma assiduidade de todos os envolvidos. Algumas pessoas que eu conheço e que me disseram depois, tentaram seguir as leituras sozinhas e logo desistiram porque não entendiam o que estavam lendo aquilo. E isso aconteceu também com quem fez o curso nos primeiros momentos. Porque nessas primeiras versões demandou tolerância e paciência da minha parte com as muitas dissonâncias que surgiam com os alunos que não sabiam porque estavam lendo autores tão distantes da antropologia e mais no original. Onde nós íamos chegar? Concluía-se muitas vezes que o próprio curso era um ritual que só poderia ser compreendido ao seu final quando redundâncias ficavam expostas e uma nova compreensão da linguagem e da comunicação se instaurava. Mas se o curso foi trabalhoso, também foi um dos mais gratificantes e gostaria de estimular os vários professores do DAN que seguiram esse curso a criar suas próprias versões. Nada mais estimulante que ao longo dos anos ver que inúmeros trabalhos finais transformavam-se em artigos publicados, ver dissertações e teses que se utilizaram do material instrumental analítico para sua realização. incluídos na própria bibliografia, como vocês veem, vocês têm autores, enfim, brasileiros, esses autores brasileiros foram alunos desse curso e foram incluídos na bibliografia. um movimento de retroalimentação se instaurou. A resistência e desconfiança iniciais das turmas de ritos foram diminuindo de forma paulatina e a confiança aumentando, inclusive a minha. A publicação de O Dito e o Feito consolidou essa tendência. Enfim, os novos alunos depois de O Dito e o Feito pensaram, se produzir tantos artigos, vamos esperar, vamos dar um crédito a essa professora. Uma palavra sobre a bibliografia, então. Durante todo esse tempo, os quatro autores de referência permaneceram sem modificação, mas os textos de antropólogos foram se transformando a cada nova versão. Essa é uma das versões que, onde diz antropólogos, isso foi modificando. A estratégia foi seguir escolhendo trabalhos que favorecessem de diversos ângulos e maneiras a compreensão de como os linguistas ou filósofos da linguagem poderiam ser inspiradores para a análise antropológica e, mais, alterar nossa percepção etnográfica e analítica. Uma curiosidade mais se refere a Peirce. Inicialmente, com parcas referências, eu acho que tinha uma referência, tornou-se um dos autores mais cotados. Eu gostaria de ter como último tópico uma consideração sobre o papel do NOAP. E eu vou explicar o que é o NOAP. Primeiro, eu queria dizer que nada somos professores sem nossos alunos. São eles que nos instigam, nos desafiam, nos estimulam. Tive poucos orientandos diretos na minha trajetória, mas alguns afiliados também. Os orientandos fizeram dois seminários que consideram indispensáveis para que uma boa conversação se desenvolvesse, isto é, que a comunicação entre eles e eu se tornasse efetiva e produtiva. A contenção que se estabeleceu entre nós era baseada em pelo menos um curso de clássicos e um curso de rituais analítico. Mestrado, doutorado e mais recentemente pós-doutores, penso que ninguém escapou dessa exigência. Mas aqui preciso mencionar o espaço privilegiado de conversação intelectual e acadêmica que tem sido o NOAP. É o núcleo de antropologia da política. Nasci alguns anos depois de ter oferecido curso de rituais no Museu Nacional nos anos de 1990 e talvez em parte meu envolvimento no núcleo tenha sido estimulado por ele. O projeto inicial do NOAP e aqui queria estimular também que vocês renovassem essa experiência de professores do Dan e de outros departamentos que circulem, porque isso é muito enriquecedor. O projeto inicial do NOAP previa pesquisa de rituais, representações e violência da política. E a dimensão do ritual ficaria sediada na UNB. Enfim, o museu ficaria com representações e o Ceará, o museu dirigido pelo... que coordenou o Mocer Palmeira, coordenou todo o projeto e César Barreira no Ceará, ficaria com a violência. Hoje, essa proposta do NOAP foi reconfigurada, obviamente, para isso se faz pesquisa reconfigurada, para enfatizar justamente a dimensão etnográfica do trabalho antropológico e já não distinguimos os três eixos situais, representações de violência. Para isso, vocês podem ver no NOAP. Esse site, enfim, vocês podem encontrar os 33 livros que o NOAP produziu e que estão aqui podem ser download ou consultados. Esse tem sido um espaço para dialogar de forma proveitosa com colegas de outras instituições e desabrochar em várias das teses que orientei, assim como de outros pesquisadores do NOAP. Especialmente para mim, de aprofundar e expandir o interesse que teve início nos anos 80 sobre documentos de identificação no mundo moderno. Esse tema surgiu durante a realização de uma breve pesquisa de campo na cidade de Livro-Aranay, da Minas Gerais, sobre o programa de desburocratização que, naquela época, estava em curso. O NOAP produziu o ambiente para que eu focalizasse a multiplicidade de documentos do caso brasileiro. De 80 até o final dos anos 90, obviamente, eu trabalhei em outros temas, mas voltei a ele, a questão dos documentos, quando o NOAP tomou forma. Então, eu focalizei a multiplicidade de documentos do caso brasileiro, pequenos objetos que nos criam como cidadãos, comparar nossos hábitos excessivos à escassez de documentos da situação norte-americana, que abomina e condena identidades, especialmente nacionais, e atualmente confrontar a implantação do número único e as digitais em um sistema centralizado, no caso da Índia. No processo de escrever vários artigos baseados em eventos específicos, eventos como se fossem rituais, vejo que deixo para trás em definitivo as divisões clássicas da nossa cosmologia ocidental e as trato como nossas categorias a serem também analisadas e olho a política nos interstícios, isto é, nas brechas do que concebemos como política designada no senso comum e mesmo na academia, isto é, as ideias de Estado, nação, cidadania, público, privado, partidos políticos, etc., e o que parecem ser simples medidas administrativas concebidas para regular a vida cotidiana. É nesse contexto também que a política da teoria se insere, ela não se distingue dos dados, ela está nas brechas e nos interstícios da etnografia. E, finalmente, a prova do pudim do no ar estão nos trabalhos publicados, o que vocês veem no site, especialmente pelos jovens antropólogos que enriqueceram e sofisticaram a visão dos mais velhos nos diálogos a que nos obrigaram. Sem essa companhia, estaríamos falando sozinhos. Deixo a história em aberto porque aberta é a vida. É questão de esperar as oportunidades que certamente surgem com ou sem a nossa agência. mais uma vez, agradeço a Antonádia, Cristine e Soraya, assim como os colegas e amigos aqui presentes, a imensa gentileza e generosidade de organizarem e participarem desse evento, para mim, cheio de muita alegria em que inesperadamente se fundem vários momentos e experiências pessoais, intelectuais e de profunda amizade, como se fossem rituais, vejo que deixo para trás em definitivo as divisões clássicas da nossa cosmologia ocidental e as trato como nossas categorias a serem também analisadas e olho a política nos interstícios, isto é, nas brechas do que concebemos como política designada no senso comum e mesmo na academia, isto é, as ideias de Estado, nação, cidadania, público, privado, partidos políticos, etc., e o que parecem ser simples medidas administrativas concebidas para regular a vida cotidiana. É neste contexto também que a política da teoria se insere, ela não se distingue dos dados, ela está nas brechas e nos interstícios da etnografia. E, finalmente, a prova do pudim do no ar estão nos trabalhos publicados, que vocês veem no site, especialmente pelos jovens antropólogos que enriqueceram e sofisticaram a visão dos mais velhos nos diálogos a que nos obrigaram. Sem essa companhia, estaríamos falando sozinhos. Deixo a história em aberto, porque aberta é a vida. É questão de esperar as oportunidades que certamente surgem com ou sem a nossa agência. Mais uma vez, agradeço a Antonádia, Cristine e Soraya, assim como os colegas e amigos aqui presentes, a imensa gentileza e generosidade de organizarem e participarem desse evento, para mim, cheio de muita alegria, em que inesperadamente se fundem vários momentos e experiências pessoais, intelectuais e de profunda amizade. Muito obrigada. Sempre. Obrigada.